Oi pessoal, sou eu e eu é o Chaim, mais um vídeo para o Diário do Turismo Então Sem Demoras, vamos aqui para o assunto de hoje que tem muita coisa acontecendo. Para começar, eu queria falar aqui rapidamente do Fabian Maier, que foi o grande vencedor da Classic Physique lá no Local Pro. Muito se discutiu se o Fabian Maier merecia vencer ou não o Ramon, se ele merecia realmente ter vencido o show e tudo. A minha opinião é que o padrão de julgamento tem sido tão complicado de entender, que possivelmente qualquer um dos três primeiros colocados ali, se tivessem vencido, a gente conseguiria justificar tranquilamente. Mas o Fabian Maier venceu, o Hood Boy fez um vídeo, ele conversou com outro chefe, explicou quais os motivos, daqui a pouco a gente fala disso aí. Só queria mostrar aqui que o Fabian Maier, dois dias depois do show, ele estava com um rebotinho de 8 quilos já e se mantendo extremamente seco. A gente tinha falado dele um dia antes do show, que ele estava parecendo uma estátua na academia, muito bem condicionado, físico muito sólido. E isso acabou realmente contando. E olha só, mesmo com 8 quilos a mais, ele ainda estava com um aspecto muito sólido e muito seco. Impressionante, né cara? Esses caras são muito bons, o nível é muito elevado. E aqui está o vídeo do Hood Boy, que ele postou no canal dele, que inclusive é um excelente canal com muita qualidade. Esse vídeo aí ficou muito legal, ele comentou de várias categorias. O Hood Boy é um cara que entende muito do bodybuilding, tem uma vivência muito grande, uma experiência muito grande e consegue passar a informação também com muita clareza, cara. É um canal que vale a pena seguir e é um cara que eu admiro bastante pelo conhecimento e pelo caráter que ele tem. Ele falou que conversou com o árbitro logo após o prejudging, as prévias, e o árbitro falou pra ele que o Ramon precisava melhorar algumas coisas ali, algumas poses, não falou quais. E o Hood foi lá no backstage ajustar o Ramon, cara. E eu tinha comentado isso na live e até talvez no vídeo logo depois que acabou o show, que o Ramon voltou muito melhor nas finais, nas poses. Melhorou ali a contração de quadrispes, ajustou as poses, foi mais agressivo. Claramente ali ele tinha sido orientado por alguém, a gente não sabia por quem, principalmente ali pra contração de quadrispes, que eu acho que mudou bastante e pode ter sido ali meio que determinante também no jogamento dos árbitros e tudo mais. O árbitro falou também pro Hood Boy que existem aí cinco pontos ainda no físico do Ramon que podem ser melhorados. Então é aquela história, o Ramon já é muito bom, a gente fala isso, só que ele é um físico em construção, em desenvolvimento, obviamente. Tem fãs que são mais radicais, que você não pode falar mal do cara. A gente entende, tem fãs assim, a gente tenta passar a informação. Eu, o Hood Boy, isso é muito importante pra que a gente entenda um pouco melhor o esporte. O Hood tocou num ponto interessante nisso aí. A gente sabe realmente que o Ramon é excelente, que ele é muito bom. A gente ama ele, o Hood, cara, a relação que ele tem com ele. Só que existem pontos a serem melhorados e existem algumas críticas a serem feitas. Normal, o próprio Hood fala isso e é bom que abre até um pouco mais, o Hood falando talvez, abra até um pouco mais os olhos dos fãs mais radicais sobre isso. E no fim, ele reforça então que as poses ali, contração de quadrispes, foram um ponto que poderia ser melhorado. E o condicionamento também do Fabian Maier, como a gente tocou ali, também tava muito bom no nível acima e foi complicado, realmente. Nas finais, o Ramon voltou muito melhor, na minha opinião. Mas a gente percebeu ali também na live que, aparentemente, as finais não foram julgadas. Tanto que numa categoria antes, que era o Women's Physique, eles já deram resultado, eles deram por engano o quinto lugar que era da Classic Physique, anunciaram antes mesmo das finais da Classic Physique. Então, parece que as finais foram só ali pelo show mesmo. E os fãs também têm que entender isso aí, que o bodybuilding, muitas vezes, ele é mais um show, um espetáculo, do que um esporte. E existe uma corrente levando um pouco pra esse lado, que eu não concordo muito, mas que tá aí, a gente tem que entender, já que tá aí. Whey, aprovado em todos os lados de proteína, com alto teor proteico, com padrão europeu de qualidade. O Whey Concentrado Growth é o mais bem avaliado do mercado. Tem até 24 gramas de proteína na porção de 30 gramas do produto e custa só R$ 2,32 a dose. Quem pesquisa, escolhe Growth. Compre agora em gsuplementos.com.br. O Sean Claro é o atual campeão da 212 do Olympia, postou um vídeo muito legal também no treino de braços dele completo. Ele fala no treino que ele não costuma muito treinar braços sozinho, ter um dia só de braços, principalmente off-season. Mas que nesse pre-contest, ele tá fazendo, ele experimentou, tá gostando muito do resultado. Ele falou aí que braços não são um ponto fraco dele, são um ponto forte, na verdade. Realmente, o aspecto do músculo dele, né, cara? O visual sólido que tem o músculo dele, lembra realmente muito o visual do Ronny Coleman, né? O visual do pump, a pele. Esse cara, realmente, ele é muito impressionante por esse fator freak que ele apresenta. E no vídeo ali, ele fala que tá focando e martelando em outros grupos musculares que também são muito importantes e que, na opinião dele, estão um pouco atrasados. elas poderiam ser melhores, como, por exemplo, o peitoral e as panturrilhas. Então, também, ele tá trabalhando aí, de uma maneira especial, esses grupos musculares. E a gente continua acompanhando o Sean Clarida, olha só que impressionante, cara. Continua acompanhando o Sean Clarida aí, na busca dele pra manter o título. Vem muita gente boa atrás desse título aí. Derek Lund, o Suor do Kamal vem aí, o George Peterson também melhorou. Tem uma turma, o Lucas Coelho, se bobear o Lucas Coelho, vem, hein, cara, também. Não sei se pra ganhar título, mas pra fazer um estrago aí, ele vem também. A 212 vai ser muito emocionante esse ano, estamos ansiosos, aguardando aí. E aproveitando que o assunto é o limpo, eu queria agradecer a Growth Suplementos, que tá patrocinando, apoiando o canal aí, dando todo o suporte pra gente, dando toda a condição pra que eu possa produzir vários vídeos pra vocês por dia. Isso é muito importante, eu tô muito feliz. Então, eu quero pedir pra vocês aí, apoiem quem apoia a gente. Sempre apoiem a Growth. Quando forem comprar Growth, usa o meu cupom, cupom SHAIN. Isso ajuda muito o canal e também mostra pra Growth que vale a pena incentivar o canal, incentivar o bodybuilding. Sempre lembrando que a Growth tem uma grande seleção de produtos aí, com uma extrema qualidade e um preço excelente pra vocês, um custo-benefício muito bom. Falando agora um pouco de Arnold Classic Ohio, a polêmica toda aí, o Alex Cambroneiro postou essa comparação aqui de 18 de julho a 16 de agosto, aí quase um mesinho, uma evolução monstra dele. Ele que é um dos caras aí favoritos a ganhar o título do Arnold 2021. Ele, na verdade, ganhou o título em 2020, foi muito bem no Mistério Límpia. Tá fazendo uma excelente evolução aí e o que chamou atenção foi o que ele colocou aqui na legenda. Seis semanas para o show. Só lembrando que o Alex Cambroneiro é um atleta Redcon 1. E pra quem não viu, a gente falou bastante disso aí nos últimos vídeos. A Redcon 1, através do seu dono, o Aaron Singerman, que a gente tá vendo na tela aí, falou que não vai mais apoiar nem patrocinar o Arnold Classic devido a declarações que o Arnold deu ali. E ele falou com todas as letras, abre aspas, se você quer ir ao Arnold, vá. Mas, se você quiser me ver, ver o Kyrie e o resto dos atletas da Redcon 1, infelizmente não estaremos lá. E sinalizava o quê? Que os caras patrocinados por ele também não iriam competir e o Cambroneiro era um deles. Mas ontem ele publicou um story pra explicar um pouco melhor. Ele falou que houve uma pequena confusão ali, que entenderam ele errado, e que ele nunca iria impedir um atleta seu de tentar fazer mais dinheiro, buscar premiações, etc. Ele falou assim, nós não teremos um stand no Arnold, por isso o Kyrie nem ninguém estará no stand. Mas os caras estão livres pra competir. E aí ele fala uma coisa, abre aspas, mas se por alguma coincidência louca ou algo do tipo, o Kyrie resolva competir no Arnold, ai meu Deus, foca aqui no negócio. Ele falou, se por alguma coincidência louca ou algo o Kyrie resolva competir no Arnold, que é algo que não vai acontecer, mas caso ele resolva competir, eu direi, Ky, vai em frente, eu te apoio, cara. Quero muito ouvir a opinião de vocês em relação a isso, eu vou ficando por aqui, eu sou o Miguel Chaim, e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!